Legal, o seu. Parabéns. Ai, bolinha. Obrigada. Tá, depois me fala se você gostou. Tá, bolinha. Calma, a gente fechou o vídeo aqui. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Bolinha. Bolinha, eu te douche. Bolinha. 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 Vai, bruxa, vai fazer já pelo meu capítulo. Bolinha, eu te douche. Bolinha. Bolinha. Bolinha, 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 que bate a sacanagem.